Música Eis que venho sem demora Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa Ninguém sabe o dia e a hora Cedo venho Meu reino está preparado Vou abrir o rio Que quem não estiver Com o nome escrito Vai ficar A merce do anticristo Quem tem ouvido Ouça o que o Espírito diz As igrejas bem-aventurado Aquele servo Que quando o Senhor vier Acha-se vindo Ai daquele servo que dizer O Senhor O Senhor Tarde virá Lembram das dez virgens Cinco Eram prudentes E cinco loucas A meia-noite A meia-noite O Esposo veio Cinco estavam preparadas E entraram com o Esposo Para as boas Fechou-se a porta Fechou-se a porta Depois aquelas que não estavam preparadas Diziam Senhor, Senhor Abre-nos a porta Ele respondeu Em verdade Vos digo Que não vos conheço Vigiai Por que não sabeis O dia e a hora Que o Filho do Homem Adivinhe Pois obedecei Andai de santidade O Esposo vem Vigiai Por que não sabeis O dia e a hora Que o Filho do Homem Virá Por isso obedecei Andai de santidade O Esposo vem O Esposo vem O Esposo vem O Esposo vem Vigiai Obedecei Andai de santidade O Esposo vem Vigiai Por que não sabeis O dia e a hora Que o Filho do Homem Vigiai Adivinhe Por isso obedecei Andai de santidade Vigiai Por que não sabeis O dia e a hora Que o Filho do Homem Virá Por isso obedecei Andai de santidade O Esposo vem, o Esposo vem O Esposo vem, o Esposo vem Vigiar e obedecer, andar em santidade O Esposo vem O Esposo vem O Esposo vem